Boa tarde, gente! Não, que boa tarde, bom dia, né, gente? Agora são 11 e 11 da manhã, finalzinho do mês de abril. Gente, sobrou um restinho, mas é um bem pouquinho mesmo, de tinta de chão, de pintar o piso, né? E aí vocês viram que ontem, quando eu cheguei, eu dei uma lavada aqui nesse chão. Então, ó, lavada não, joguei água, né, gente? E agora, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar, então, a tinta que sobrou e vou passar aqui também, ó. Não sei se vai dar pra passar em tudo, não, mas aqui é bem pequenininho, né, gente? Quem sabe não dá, né? E aí vou fazer isso agora. Isso aqui é a parte que eu pintei ali, né, a entrada da casa, que eu passei até pra cá do portão pra poder ficar mais bonito, né? E também, assim, não vai dar pra passar duas de mão, né, gente? Vai dar pra passar só uma. Mas tá bom, só com uma vai ajudar aqui bastante. Acho que eu vou dar uma barridinha nisso aqui, ó. Porque aqui tem uma sujeira, tá vendo? Acho que eu vou dar uma barrida nesse primeiro, pra depois ficar certinho. E já, já eu volto. E vou fazer esses cantinhos aqui também, porque depois eu já venho e já passo tudo, né? Levei um tranca-rua. Não, tranca-rua não. Cheio de cachorro sim aqui essa rua, viu, gente? Enfim, vou pegar mais apetrecho, que eu também não posso enrolar, que daqui a pouco eu tô na hora de ir pro meu serviço também. Já juntei aqui, gente, ó. O lixo aqui, dessa parte aqui. Vou colocar na sacolinha, então. Pronto, gente. Já dei uma varrida aqui, na parte da rua. Dei uma sacola de lixo, ó. Mas ficou limpinho. Tá bom. Agora já vou pegar a tinta pra eu pintar aqui, que eu não posso ficar enrolando não, que eu ainda tenho que trabalhar hoje, gente. Fazer isso agora. Gente, no dia que eu tava finalizando ali também de fora, eu joguei uma água nisso aqui, ó. Isso aqui é tão bom, a tinta não gruda, gente, ó. Porque é plástico, né? Tava cheio de outras cores de tinta aqui, mas aí não gruda. É fácil de desgrudar. Joguei a água com força, né, assim, que ela tem pressão, e limpou. E aí, gente, tem só um restinho aqui mesmo. Restinho do restinho. Olha lá, ó. Mas acho que dá, gente. Pelo menos pra uma vez, uma passada, dá. Vou tentar. Não sei se vai dar, hein, gente. Ah, seja o que Deus quiser. Vou começar aqui pela porta, né? Pelo portão aqui, onde tá pior, né? Aí vou daqui pra lá. Né, gente? O que vocês acham? Que assim, se acabar... Qualquer coisa, eu misturo um restinho também com água, gente. Tá bom. Lá vamos nós mais uma vez. Gente, deixem o like nesse vídeo, viu? Se inscreve no canal. Ai, mano, Deus, ajuda aqui, né? Ai, mano, Deus, ajuda aqui, né? Ih, aqui de fora parece que tá mais difícil de pegar, gente. Vou pegar a tinta, sabe? Vou ir adiantando, já já eu volto. Gente, tô achando que não vai dar, viu? Acho que não vai dar. Pedi até ali buscar um pouquinho de água pra eu poder misturar lá. Mas pelo menos passa aqui na frente, onde tava mais pingado, tá bom. E não tá pegando direito, parece, gente. A tinta aqui, ó. Ai, não queria fazer cagada não, viu? Queria fazer direitinho as coisas. Vou misturar com um pouquinho de água, então, aí. Nossa, mas tá dando uma labuta aqui, hein? Peguei aqui um pouquinho de água. Pra ver se dá. E vamos tentar. Olha, parece que deu certo, gente. Fez, rendeu um pouquinho mais. Esse chão aqui da frente, gente, não tá querendo pegar muito não. Tem uma tinta, hein? Ah, dá certo, olha. Vou fazer render essa tinta, hein? Pra dar pra ficar pra frente. Olha, gente, o tanto que deu certo. Colocando um pouquinho de água. Nossa, eu tava super com medo de inundar, gente. A tinta aqui, sobrou. Vou ir adiantando, já já eu volto. Gente, não tá ficando a mesma coisa, mas acho que tá melhorando um pouco, pelo menos, né? Pelo menos tá ficando tudo igualzinho ali, ó. E o que tá salvando é misturar com água, viu, gente? Misturei com água mais uma vez, dentro do galão lá, de tinta. Aí é o que tá ajudando. Ah, se passasse uma segunda mão ia ficar bom. Mas com uma, assim, também tá quase bom, ó. Gente, peraí. Funcionou aí direitinho? Quase terminando já. Tá dando pra ver aí? Não vai ficar igual ali pra dentro, mas já deu uma boa disfarçada. Até nas marcas de tinta que tava aqui. Na verdade, eu achei que ia ficar pior, gente. Achei mesmo que ia ficar pior. Se eu não tivesse misturado com água, não tinha dado. Você já deixou o like nesse vídeo? Fazendo aqui os cantinhos. Tem que ir fazendo assim pra cobrir, gente. Os espacinhos assim, sabe? Preenchimento. Pronto, gente. Já terminei. E vou mostrar pra vocês que tá dando uma ventania aqui. E aí fica sujando novamente. Nem terminei e já tá sujando, gente. Mas, enfim. Ficou bom em vista do que tava. Aqui, ó, que tava bem manchado, tá vendo? Isso aqui é porque eu acabei de passar mais tinta aqui. Em vista do que tava, ficou bom. Vocês não acham, gente? Aí, com uma segunda de mão, quando eu comprar a tinta, novamente, né? Quando for pintar quintal, essas coisas, aí fica melhor. Ficou bom, gente? Vocês acham que ficou bom? Nem tomei café ainda pra eu poder vir aqui finalizar isso agora. Usei toda a tinta, viu, gente? Toda, 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 toda. Não tem mais nada. Misturar com água ajudou bastante. Se bem que aí ele fica mais claro, né? Ah, ficou bom, né, gente? Olha vendo daqui. Vocês gostaram? O que que vocês acharam? Fiz o que eu pude, gente, com o restinho da tinta. Acho que ficou bom. Essa parte que tava bem manchada, né? Isso aqui era eu que tava pegando o pincel e passando assim, finalizando. Bom, gente, então é isso, né? Já deu um vento aqui que já deu uma sujeira aqui. Ó. Tô um pouquinho de longe pra vocês verem melhor. Tá bom, né, gente? Nossa, a hora que eu comecei a passar a tinta, eu levei um susto, porque eu pensei que não ia dar. Que vira uma cagada. Mas não, graças a Deus, deu pra finalizar. Misturando com água, né? Lógico. Tá bom, né, gente? Então, é isso. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixem o like pra mim nesse vídeo, gente. E se inscreve no canal. Essa parte que melhorou bastante. Então, é isso, gente. Olha lá o T-Dogs lá. Outro T-Dogs. Então, é isso, viu? Obrigado pela companhia, pela paciência de vocês. Agora eu vou tomar um café da manhã, pra depois eu ir pra o meu serviço. Ah, ficou até bom. Gostei. Mais uma segunda de mão. Quando tiver tinta, vai ficar melhor. Mas, no momento, eu não vou gastar mais com tinta, não, gente. Eu vou esperar um pouco. Então, é isso. Vou descansar agora. Fiquem com Deus, gente. E até a próxima. Olha, tudo certinho ali. Tchau. Curta o vídeo e se inscreve no canal.